Começando mais um show desse domingo! Ciume, minha querida! Egelu, morreira! Bob sem cabeça! E esse é o vitório maravilhoso! Ate se me assiste aqui! Hoje você vai rir muito! Hoje tem pegadinhas inéditas, incríveis! Você vai rir! Tem a casa da tentação! Hoje vai dar barraco! E tem um segredo muito doido! Mas vamos rir, vamos rir, vamos rir! Para as melhores pegadinhas do mundo! E ó, todo mundo na ressegue, João Clavesson! Saca a pegadinha aí, vamos rir, vamos rir! João Cléder! E aí, João, beleza? CPF na nota? Hoje esse mercado tá cheio de desconto! Se liga aí! Próximo! Boa tarde, tudo bem? CPF na nota? Não? Estão sabendo da promoção já do supermercado? Não! Não? É o puxou ganhou! Você tira de etiqueta, você ganha desconto 10, 20, 30% de compara! Nesse domingo você vai rir muito no jogo Clavesson! Vamos rir, vamos rir! Olha o que ela vai fazer! Ela que traz, a puxou ganhou! Ele que vai tirar aqui, ó! Maridão que tira, geralmente! Pode tirar! Aqui, ó! Geralmente o amarelo! O amarelo dá mais! Que barulho, maridão do casal! Olha aí, a mulher do cara ficou furiosa, meu! Não, foi etiqueta, moça! Moça, moça! Débito, dinheiro ou crédito, senhora? Tá certo, hein? Sensacional, bem bolada, bem bolada, bem bolada! Não, puxa aí, pô! 50% de desconto você pode ter... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Você já sabe bem da promoção do mercado? Não! Não? É o puxou ou ganhou! É? Ganha 10, 20, até 50% de desconto! Cê não é o que vai acontecer, velho! Promoção! Desconto legal, né, amor? Sem dúvida! É sempre bom desconto, né? Fala a verdade, pô! Puxou ou ganhou? É o puxou ou ganhou! Aqui, ó! O rapazinho aqui vai puxar! Não, não vai puxar, não! Não, não vai puxar, não! Aí, ó! Ó, o amarelo, o amarelo tem mais! O amarelo! Não, não vai puxar nada! Eu não quero mais... Que isso, velho! Não, moça! Ô, moça! Já passou, tá registrado! Eu vou puxar! Ô, você é trouxa também, cara! Deixa a mulher te levar assim! Cpf na nota, senhora? Não, obrigada! Quase não, promoção? Não! É o puxou ou ganhou! Priscila! Promoção! Bem bolada, bem bolada essa pegadinha! Bem bolada! É o puxou ou ganhou aqui, ó! Só tô finalizando aqui, ó! O senhor puxa! A gente vê o desconto aqui, tá? Até 50% de desconto! Que isso, amor! Que isso, amor! Moça, moça! Calma, 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 calma! Calma aí, ó! Pensa aí, desconto, desconto! Vira aqui rapidinho! Ó, ó, puxa aí, ó, ó! Pandeu aqui! Pandeu aqui, ó! Ó, ó, ó! 10% do Cp! 10%! Aí, trouxa, tá vendo? Grande Neto! Ô, João, desculpa, cara! Nem te vi aí! Hã? Tô muito distraído hoje, foi mal, cara! Sabe que eu nem percebi que você tava aí? Vamos rir, vamos rir com esse maluco aí! Tá aqui hoje, hein? Cara! Olha a chave! Olha a minha chave aqui, velho! Que isso, cara! Você... Ô, valeu, mano! Não, valeu não, meu! Valeu não! Arruma aí! É que caiu a chave! Arruma aí! Arruma aí! Caiu a chave! Arruma! Arruma! Arruma aí! É pungado, é pungado, rapaz! É muito pungado! O quê que você tá falando, cara? Arruma aí, meu! Do que que você tá falando? Arruma aqui agora, mano! Arruma o quê? Calma! Arruma lá! Arruma lá! Vai! Tá segurando aí! Uma, duas, três... Ô, que que foi, pô? Abaçou o preço! Que balado! O quê, amigo? O que foi, pô? Amigo, você foi! O que foi? Arruma a micosa! Arruma-lo! O quê? Arruma a micosa! Que micosa? Eu não sei nem o que você tá falando, cara! Arruma a micosa! Pera, calma! Calma, eu arrumo, calma! Eu não vi! Eu não vi! Calma! Eu não vi, cara! Pera aí! É que eu não vi! Arruma aqui, amigo! Tá bom, calma! Arruma! Beleza, eu vou arrumar! Calma, cara! Não sei arrumar nada, nada! Beleza! Não, é bem facinho de me achar aqui! Baixou, baixou, baixou! Não, eu tô no... Eu tô no... Do lado do... O que foi, mano? Pera aí! Oi? O que é o quê, pô? Eu tô ligando no telefone, pô! Ele é lixo, não, rapaz! Não, eu tô falando que é lixo! Eu falei que é lixo! O que foi, pô? Olha o cara lá, comprando um bagulho lá! Dá atenção! Eu não vou pagar? Ah, agora não ficou de vez! Vou pagar o negócio aqui, pião! Aqui, ó! E aí? Quanto que é? Quanto que é? Pode falar quanto que é! 100 reais! Vou pagar 100 reais! Nossa, que foda! Oi, João! Tudo bem? É... Eu não tô muito legal, não! Minha autoestima anda lá embaixo! Ei! Boa tarde! O que ela vai fazer? Boa tarde! Posso fazer uma pergunta pra você? Claro! Pode! O que você achou da minha bunda? Que isso? Que... Eu treino há sete anos! Eu preciso saber se ela tá bonita mesmo? Vê! Tá redondinha, tá durinha! Vê! Vem cá! Volta aqui! Vê se minha bunda tá dura! Você vai rir muito no João Cláudio Show! Vem ver minha bunda! Ó! Vem ver! César, ele achou ela bonita, assim! Ei, volta aqui! Oi! Olha lá! Agora, olha agora! Tudo bem? Tudo bem? Eu posso te fazer uma pergunta? Pode! Posso mesmo? Aham! Ah, mas que eu não! O que é isso? Vem! Minha bunda é bonita! Não, não! O que você achou? Não! Não, volta aqui! Volta aqui! Pega! Pega! Vê se durinha! Tchau! Volta aqui! Não, volta aqui! O que você achou? É bonita! É bonita! Ai, você gostou? Gostou da minha bunda? Gostou mesmo? Ai, você volta aí amanhã? Ó! Dá uma olhadinha! Tchau! Tchau! Tudo bem, moço? Agora, olha agora! Dá uma olhada na minha bunda! Vê se eu tô bem! Eu tô legal? Dá uma olhada na minha bunda! Muito bem, bolada! Sensacional! Pegadinho inédito! Eu acho que eu preciso treinar mais! Dá uma olhadinha na minha bunda, vê! Olha! O que você achou? Você achou ela bonita? Então, é porque eu acho que eu tô treinando pouco! Eu tenho que fazer assim, mais agachamento, sabe? Sensacional! Dois, três, ó! Vê! Acho que ficou mais dura, não ficou? Ó! Ai, eu ando com a autoestima muito baixa! Sabe? Eu acho que eu preciso fazer mais agachamento, você acha? Não, tá bom! Não? Mas vou fazer! Bem bolada! Bem bolada essa pegadinha! Bem bolada! Bem bolada! Você tá bem? Nossa, eu não tô bem! Tá passando mal? Dá uma olhada! Vê! Uê! Beleza! Nesse domingo, hein? Eu acho que ela não tá legal e eu não tô bem! Eu não me sinto bem assim! Vê! Dá uma olhada! O que você achou? Tá durinha? O que você achou da minha bunda? Não, mas olha! O que você achou? Você acha que tá bem? Você acha que a academia tá dando certo? Ah, ótima! Porque, ó, eu treino há sete anos, mas eu não tô achando que tá bom o resultado, sabe? Ó, dá uma olhada! O que é isso? Você acha que tá bom mesmo? Dá pro gasto? Dá pro gasto! Você tem certeza? Muito certeza! Absoluta? Absoluta! Ah, então eu tô mais feliz! Vou até fazer... Olha essa ventuzinha aqui na praça! Ai! Vê se ficou mais redondinha! Tá? Ai, moço, obrigada! Ganhei o dia, viu? Ai, tô muito feliz! Obrigada! Tchau! Obrigada! E aí, Jô Kleber! Fala, Tony! É nóis, hein? Aí, ó! Abri minha lojinha, neguinho vai querer me dar preju! Você me conhece, sabe que eu sou do gueto e socorreria! Roda aí! Ah, delícia! Olha o que esse maluco vai fazer! Dinheiro, refri? É! Esse domingo você vai rir muito no João Kleber Show! Vamo rir, vamo rir! Aqui não, tá? Você tá louco? Aqui não! Você não tem pilantragem aqui não! Esse dinheiro é falso... Tá chapando? Anota aqui chapando, rapaz! É isso aí mesmo! Você vai me dar na sua agora! Isso é pilantragem, rapaz! É atiração, hein? Isso é pilantragem! Ele é doido, meu! Você vai levar seu dinheiro... Lá lá, bicho! Aqui não! Pendeu no farol! Ah, é? Pera um pouco, aí você vai ver! Tudo bom? Opa! Vai levar uma bonequinha... Ah, não, o carrinho... Isso aqui é uma bonequinha! Tudo assim, brilhado? Eu vou... Beleza? Trinta e nove! Trinta e nove? Trinta e nove real! Vocês vão ver o que vai acontecer! Foi! Vamo aí! Que foi? Como é que você entra aqui no bagulho e quer me levar pra grupo? Moço, a nota é de cem reais! Isso aqui é nota falsa, senão você vem querer dar golpe aqui pra cima de mim, não! Você tá louco, tio? Que close errado é esse? Eu quero falar com o gerente! Falar com ele? Eu quero falar com o gerente! Eu quero falar com o gerente! É eu mesmo! Pode falar, querido! Como? É fogado, é fogado! É muito fogado! Olha, tem que me distar como são os funcionários daqui, porque sinceramente, moço, você deixa muito a desejar! O malandro é você que vem aqui com a nota falsa! O meu dinheiro! O Delichinho! Não tem como, Delichinho! Você vai devolver? Querido, eu não vou devolver, irmão! Você não vai devolver? Não vou! Você não vai? Não! Vai fazer o quê? Vocês vão ver isso aí! E mais uma vítima! Mais uma vítima! Uma sacolinha pra você! R$ 48,90! É, descontinho pra você já aí! R$ 48,00! Vamos fazer R$ 49,00! Olha o que vai acontecer! Já tô te dando um... Uma pegada ali pra você! Vou conferir aqui que a gente confere... É, para ver se eu... É muito folgado! O do xing-ling! Ó, na sua frente, que é aqui não! Que isso, meu! Não, 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 não! Que deledeio, o quê? Se você vem com o xing-ling? Que sim, que é o dinheiro verdadeiro! Que verdadeiro! Que cara de pau! Tira no banco! Ali, ó, no banco! Quem tira no banco, o quê? Esse dinheiro é falso! Bacatare! Deixe no siri! Deixe no siri! Bacatare! Tecla sapo! Fala em português! Delício! 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 Agora, olha agora, olha agora! Ah, rasgou o dinheiro! Pegou no banco, falou falso! Peraí, posso falar um negócio? Só que foi perfeito! Eu não encosta! Calma, calma! Dá uma olhadinha nisso! Olha a câmera escondida! É a pegadinha lá, ó! A pegadinha lá, a outra câmera lá! Dá um tchauzinho lá, é a pegadinha! Eu morri, eu morri! Oi, João, tudo bem? Tô aqui no parque hoje, um calor, um solzão! Você sabe, né? Nossa, nossa, hein? Que tanquinho! Lá em casa, esse tanquinho! Posso pegar nele? Claro, porra! Nossa, Neto! É assim mesmo que eu queria! Acabei de pegar ali embaixo! Da hora, hein, Neto! Você vê que dá pra lavar, bonita roupa! Esse é bom, hein? Da hora, né? Aham! Nossa, que gatinho! Gatinho lindo, imagina lá em casa! Você vê que dá hora! Vai ficar lindo em cima da minha cama, Neto! Pode pegar pra você, então! Obrigada! Você viu que pelinho gostoso dele? Ai, muito lindo esse gatinho! Bem branquinho, rosa, né? Nossa, hein? Que linguiça! Nossa, uma linguiça dessa lá em casa! Nossa, Neto, dá um bom churrasco, hein? Da hora essa linguiça, adorei! Nossa, que pintinho! Cabe aqui na minha mão! Aqui, ó! Pintinho amarelinho! É esse, é esse, Priscila! Ah, eu queria um pouquinho maior, né? Mas esse aqui, ó! Não, mas eu não tenho! Não tenho do grandão lá, não! Ah, tá bom, Neto! Valeu, atenção! Mas você que se decorde, ele fica fazendo assim, ó! É, da hora! Nossa, que torneirinha! Você viu? Aqui, ó! Ah, não tem! Não tá falando com você, não, ó! Não tá falando com você, não! Tá falando com a menina aqui! Aí você coloca lá no negócio, aí gira pra cá e abre! Ah, boa! Aí pra cá fecha, tem duas funções! Você pode deixar aberto, aí você escolhe! Ah, vamos testar, né? Pra cá vai abrir, ó lá, tá aberto! Não vai esquecer aberto, entendeu? Tem que depois fechar! E aí, João, tudo bem? Alá, paloma! Que tu vai aprontar, meu! Será que o pessoal vai levar o meu produto hoje? Olá, tudo bem? Olá! Quer experimentar o suquinho hoje, de laranja? Ah, eu quero! Ele é maravilhoso, esse suco! Ele é novo! 100% laranja! Olha o que ela vai fazer! Vamos rir, vamos rir, vamos rir! E assim, as mulherada... O que é isso? O que é isso? Tem gostado bastante, sabe? Eu... O que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? Você tá vendo isso, moça? Ela tá limpando o cuco, meu! Mas... Você tá prejudicando o meu trabalho, ó! Não, isso é notigente! Ela tá limpando o copo aqui com o cuco! Para com isso, pelo amor de Deus! Ela tá limpando o copo com o cuco! Amiga! Você não dá, sai fora! O que é isso, meu! Olá, tudo bem? Vamos experimentar o suquinho hoje? Olha, é maravilhoso! Não tem açúcar! Vocês ouviram o que vai acontecer! O pessoal tá gostando bastante aqui, a mulherada! O que é isso, meu! Tudo comprando aqui no mercado! Mas, amiga, eu tô sozinha aqui! Como que eu vou fazer o quê? Ai, ai, bem bolada, meu! Muito bem bolada! Parabéns, produção! Parabéns! Você tomou, deu alguma coisa? Vamos rir, vamos rir! Isso é normal! Vamos experimentar hoje o suquinho de laranja! É maravilhoso! Ó, dirô! Vocês costumam fazer dieta, essas coisas assim? Você é louco? Vocês não têm que reclamar! O suco é de caça, né? Tá bom, amigo! Deixa quieto! Senão, vocês vão me prejudicar aqui no meu trabalho! Deixa eu esperar outras pessoas! É, então... Ai, vamos rir, vamos rir! Nossa, de graça o suco ainda tá reclamando! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, pá! Nossa! Pode me ajudar? Tá apertada, precisa fazer xixi! Segura aqui pra mim, por favor! Vocês ouviram o que vai acontecer! Segura! Ó! Não vai cair! Deixa eu me ajudar a abrir aqui! O que é isso? Ih, o cara crente que vai se dar bem aí! Ô, Cristian, tu é fulgada, meu! Olha! Sensacional! Bem bolada essa pegadinha! Olha só, vamos rir, vamos rir! Que ful... Olha agora! Olha agora! Obrigado, amigo! Não! Não! Você é louco! Ixi, estressado! Vai nem me ajudar a colocar a fantasia! Moço! Moço, eu tô apertado! Você não quer segurar aqui pra mim um pouquinho? Seguro? Segura aqui, por favor! Moço, tô muito apertado! Ai, vamos rir, vamos rir! Enquanto você abre aqui, deixa eu deixar isso aqui aqui! Isso! Ai, ajuda! Puxa aqui, ó! Puxa aqui, ó! Isso! Você vai ver o que tu vai ver! Olha o que vai acontecer! Vai! Agora segura aqui pra mim o algodão! Cuidado com o meu algodão doce! Ajuda aí, meu! Ai, você tem quatro! Três, três, três! Ah! Obrigado! Olha lá! Agora, olha agora! Olha agora! Olha aí! Credo, para de ser mal educado! Me dá a mão aqui! Volta aqui! Eu tô apertada pra fazer isso! Mais uma, mais uma, filha! Mais uma, filha! Mais uma, filha! Me ajudar! Ai, que calor! Tem que abrir aqui? Calor, né? Ficou muito apertado! Rapidinho, tá? Descreve, sim! Muito bem! Olha lá vai ela! Lá vai ela! Lá vai ela! Que isso? O cara... Valeu, brother! Valeu! Valeu! Tô aqui! Aê, brother! Valeu! Falou! 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 Agora, olha agora! Você me ajuda? Claro! Tô apertada pra ir no banheiro! Você não segura aqui um pouquinho pra mim? Segura, por favor! Põe aqui no chão! Olha o que ela vai fazer! Ai! Tô pôto aberto! Pode dar ele aqui? Claro! Deixa eu segurar aqui! Olha só, olha só! Isso! E cima! Agora segura aqui, rapidinho, tá? Tá bom! Tá bom! Que isso? Eu tô fazendo nas calças! Obrigadão! Eu não, mano! Toca aí, truta! Toca aí, meu! Oxe! O que foi? Essa Priscila é uma doida! Mas olha só! Olha o que vai acontecer agora com o Neto! Olha o nosso ator! O que ele vai aprontar! É bem bolada essa pegadinha! Taca aí! Fala, João Kleber! Tudo bom, meu querido? Fala, meu querido! João, na correria do dia a dia, pegar a fila, tá com nada não! Vamos rir! Vamos rir com esse maluco aí! Eu tô grávida, meu! Você não tá vendo, não? Eu tô grávida, rapaz! Não, não, não! Espera aí, só eu aqui... Passa no cartão pra mim, meu! Nossa, que cara de pau, meu! Eu tô grávida! Preferencial! Preferencial, meu! Homem, vá! As cólicas! Eu tô com cólicas! É sério, eu tô com cólicas! Não, não, pera isso! Passa aí, passa aí! Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada! Passa aqui pra mim! Vai machucar o bebê, é sério! Eu tô grávida! Eu tô grávida, é sério! Ai! Olha lá! Agora, olha agora, olha agora! Tudo bem? Com licença! Ai, ai, ai! Como é que é? O que que tem? Que negócio aí? Sete meses, barriga de gravação! Ai, cara! Dá licença, meu filho! Isso aí é cachaça! Tu com gás! Não, não, isso é cerveja, cachaça! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê! Ai, 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 ai! Ai, deu gás! Vai, cara! Não, não senta, meu! Olha o preferencial, gente! Não tem preferencial aqui, não! Eu tô grávida, gente! Ai, eu tô grávida! Que cachaça, de cerveja, de pinga! Com gás! Você não, vai passar! Não vai passar! Não vai, não! E no Brasil ainda funciona mesmo! O preferencial não funciona no Brasil, né? Ah, grávida! Olha, mais uma, mais uma! Lá vai ele, olha! Cara de pau! Pessoal, preferencial aqui, tô grávida! Não, onde você tá grávida? Tá grávida, meu filho? Peraí, meu filho! Peraí, tá dando gases! Para, para que grávida! Mas tô com gases! Passa o papel aqui, meu filho! Vai caçar seu pai, então, vai! Não, peraí, peraí! Ó, ó, ó! Você vai bater num grávida! Vai bater num grávida, hein? Peraí, pô! Tô grávida! Não, filha, que bom? Filha, filha! Filha, filha! Passa aqui pra mim! É preferencial! Final, lá! Você não sabe ver, não? Ô, você tá, você tá fizendo, né? É preferencial! É preferencial! É preferencial! Ó, você tá batendo o grávida! É... Ai, ai! Ó! E aí, João? Tudo bem? Hoje, ó... Dia de maldade, hein? Olha o que essa... Oi, moço! Oi! Pode me ajudar, por favor? Pode mesmo? Posso! Preciso muito fazer uma chupeta! Que isso? Sério, você pode me ajudar? Posso, com certeza! Sério? Ai, ai! Que barbaridade, meu! Ah, é? Ô, Mona Lisa! Que isso? Sério? Ah, então eu não vou precisar procurar outro homem? Vai me ajudar mesmo? Vou, com certeza! Uma chupetinha? Sim! Tá bom! Vem aqui! Vamos ali no cantinho! Faz lá pra mim, por favor! Uma chupetinha! Por que que você tá rindo? Por que que você tá rindo? É que eu não imaginava! Mas eu tô tão desesperada! Você tá rindo da minha cara porque eu tô desesperada? É assim que faz? É! Vai! Faz aí pra mim, então! Ó, como você é bonzinho! Obrigada! Viu, moço? Esse é o nome disso daí na chupeta? É chupetinha, não é? Ah, ainda bem que eu não passei vergonha! Oi, moço! Tudo bem? Vocês ouviram o que vai acontecer, ó! Você pode me ajudar? Por favor! Se tiver meu alcance, né? Pode ou não? Claro! É que eu preciso muito fazer uma chupeta! É uma chupeta! É! Eu quero! Você pode me ajudar ou tem que procurar outro homem? Fica à vontade! Consegue? Vamos no cantinho, então? Claro! Vamos! Vamos no cantinho! Vem aqui! Você ajuda sempre assim rapidinho as pessoas assim? Olha agora! Olha agora! Ah, é? Então, você faz pra mim? Por favor! Vai lá! Faz lá a chupeta! É que aconteceu rápido! Não é chupeta o nome disso daqui? É chupeta! Desculpa! Desculpa! Me ajuda, moço! Não! Você falou que ia me ajudar! Vem cá! Por favor, moço! Ei! Onde você vai? Oi, moço! Boa tarde! Por favor! Estou desesperada! Você pode me ajudar? Se estiver no meu alcance, eu ajudarei você! Vou dar chupetinha! Chupetinha? É? Você deixa... Vai ser horário, moço! Vai ser horário! Qual é o problema? Qualquer horário é hora de... Acontece assim, de fazer uma chupetinha! Ah, quando rola a vontade tem que... Tem que realizar, né? Não! Só um homem, né? Vamos! Calma! Deixa que eu te ler! Você nem sabe onde é? Vamos ali no escondidinho! Olha! 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 Você sabe! Você gosta, né? De ajudar, assim, as pessoas? É uma coisa boa! É lógico! Sempre ajudar, né? Me ajuda ali, ó! Ah, moço! Que chupeta! Não é chupeta o nome disso? Ah, mas... Não é chupeta, moço? Por favor! Você vai me deixar aqui sozinha? Não é chupeta o nome desse negócio? A cama do camarada! É isso, ó! Os fios tudo parou! Não! Não! Por favor! Você falou que me ajudava! Não! Você vai me deixar aqui sozinha? Sozinha! A chupeta! Não é chupeta o nome? Rrrrr! A! O que tu vai fazer, seu maluco? Ah, moleque! Ah... Olha o que esse doido vai fazer! Vai maluco! Vai! Vai! Encosta aqui! Encosta aqui! Encoste! O que ele tá fazendo? Joelho, joelho, joelho! JOELHO! Que isso? Que barbaridade, meu! Coitado, cara! Você vai subir! São tudo loucos, meu Deus! É só você calar a boca! Vai morrer quieto! Corta, 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 corta! Pô, meu, como é que porcaria é isso aí, Neto? Pô, você não tem expressão, o cara aqui não tem expressão, não tem nada, rapaz! Não foi ensalado com você, Neto? Mas eu não te dei a deixa certa? Eu dei a deixa certa pra ele, tá no texto! Quem falou que você é ator? Você é péssimo pra ser ator, rapaz! Mas o que que tá acontecendo aqui? Olha aqui, pede pra morrer, tá no texto! Pede pra morrer! Mas eu não sou ator, não sou ****, mano! Você não é ator que mandaram, não? O que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Não é você, não? Não, eu falo, você tá tirando, mano! Você não é ator, não? Você tá me tirando, mano! Não, eu não quero perder a cena! Mata esse aqui mesmo, então! Mata esse aqui mesmo! Mata! Mata mesmo, mata mesmo! Mata mesmo, mata mesmo! Vai, levanta, levanta, levanta! Porra! Tá louco? Senta aí! Vai, tira o boné! Tira o boné! Tira o óculos, vai, vai, vai! Tira o óculos, vai! Tá louco? Pelo amor de Deus! Vai, tira a camiseta, vai! Tira a camiseta, eu mandei tirar a camiseta! Vai, 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 vai! Eu puxei com você? Vai, vai, tira o tênis, vai! Vai, tira o tênis, vai! Vai dar o tênis, vai dar o tênis! Vai, 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 vai! Pelo amor de Deus! Agora, agora... Pô, Neto, você não pode! Você não falou texto nenhum você, rapaz! Dá aqui, querido! Você não aprendeu texto! Dá licença! Dá licença, olha aqui! Rapaz, você tinha que reagir! Também é meu tapadinho, não! Ai, vamos rir, vamos rir! De jeito nenhum! Vai seguir! Mata esse daqui, meu! Vai, vamos matar! Vai, tiro, tiro! Tiro! Mata ali! Vem cá! Vai, mano, cala a boca! Vai, vai, vai! Cala a boca! Não olha pra mim, não! Abaixa a cabeça! Vai, vai, vai! Caminha, caminha, caminha! Calma o caramba! Cala a boca! Mais um! Cala a boca! Você fala demais! Seu problema é falar demais! Dá o celular! Dá carteira! Cês vão ver isso aí! Dá carteira! Dinheiro, dá dinheiro! Corta! 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 Mas eu dei a deixa certa! Toda hora acontece isso! Você tá péssimo! Rapaz, quem mandou você vir aqui? Quem mandou? É um cara de pau! Tô fazendo o texto certo aqui, ó! Ó, canta pra subir! Tá louco! Tá tudo errado, né? Tudo errado! Mas eu falei pra esse tapado, esse tapado! Eu falei, canta pra subir! Tá no texto, querido! Ó aqui, ó! Só deixa essa! Quero saber! Quero gravar essa cena! Mata esse daqui de verdade! Você vai subir! Você vai subir! Vai, malucão! Cala a boca! Cala a boca! Fica sentadinho! Sentado! Olha o que vai acontecer! A sua hora chegou, véi! A hora chegou! Vai! Vai! Canta pra subir, irmão! Canta pra subir, irmão! Solta o celular! Solta o celular! Vai! Vai! Cala a boca! Cala a boca! Canta pra subir! Corta! 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 Eu não te expliquei como é que era a cena, rapaz! E você? Você é até péssimo ator, rapaz! Marcos, deixa eu te falar! Marquinho, ó! Daqui! Quem fala aqui sou eu! Quem fala aqui é o diretor! Quem que matou você? Quem matou você vim aqui? Fala comigo! Tá no texto aqui, ó! Eu dei a deixa pra ele! Ele que não tem um péssimo! Bota um na mão aqui, tio! Pra você fazer isso aí, velho! O negócio é... Ó, é boa! Boa! Eu não vou perder a cena! Então mata ele no lugar do artista! Pode matar! Toma aí! Toma aí cá! Pega! Oi, João! Tudo bem? Hoje eu tô aqui na praça! Tô aqui, ó! Só olhando umas fotinhos aqui! Será que o pessoal vai gostar? Assiste aí! A senhora vai aprontar com os homens, né? Não preciso nem dizer! Oi! Tudo bem? Prazer! Sou a Priscila! Você? Olha o que ela vai fazer! É, mais ou menos! Procredita de verão! Vou morrer! Vou morrer! Mas tem graça até de falar isso pra você! É que assim, eu fiz uns nudes! E eu tava procurando alguém assim legal pra dar uma olhada e dar uma opinião pra mim! Só uma opinião masculina mesmo! Ah, sem problema! Pode ser? Posso te mostrar? Posso vir mais pertinho? Claro! Dá licença! Ah! Que f*** é isso, mano! Ah, fala que eu não gostou! É meu mozão! Deixa eu te mostrar uma coisa! Mas eu falei pra ele assim ó! Vai fazer um bronzeado! Não! Mas parece uma largatinha esticada! Fala! Eu quero saber a sua opinião! Vem aqui! Olha! 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 Tudo bem? Jóia! Vem aqui! Não mordo não! Você vem sempre por aqui? Vem sempre por aqui! É? Então! Como é que eu vou te falar? Vai acontecer ali! Vai acontecer ali! Mas eu preciso de uma opinião masculina! Pode falar! Referente a um nudes que eu fiz! Você pode dar sua opinião? Posso! Vem cá! Não! Você é louco! Não! Mas dá sua opinião! Vem cá! Deixa eu só te falar uma coisa! Eu achei que ficou meio tortinho assim pro lado! É meu mozão! Não! Vem cá! Vem cá! Vamo rir! Vamo rir! Tá com muita pressa? Tô, não! Não! Você pode sentar aqui um pouquinho? Prazer! Sou Priscila! Você vem sempre por aqui? Eu passo aqui direto! Então! Como é que eu vou te falar isso? Falar um pouquinho! Olha agora! É porque assim... Eu precisava de uma opinião masculina! Eu fiz uns nudes! E eu precisava saber a opinião da pessoa! Tipo... Se tá durinho! Sabe? Entendeu? Se tá em dia! Você pode me ajudar? Vou te mostrar então Que isso? Não, meu marido Você não achou que tá mole? Não, volta aqui, moço Fala a verdade Você gostou da chapeleta, né? Excelente Bem bolada, meu Olha aí, vamos rir, vamos rir Tudo bem? Sempre por aqui Às vezes Olha o que ela vai fazer Sensacional Você pode me ajudar? É, então não dá licença Eu vim um pouquinho mais do seu lado Aqui, ó Olha Você achou que eu fosse mandar nudes meu pra você? É o meu marido Ah, fala que você não gostou Oi Tudo bem? Dá licença pra sentar aqui Vim bolada, vim bolada essa pegadinha Vim bolada, vim bolada Vim bolada Tudo bem, Igor? Tô um pouco tímida, sabe? Mas e você aqui sentado sozinho Aí achei Então, é... Eu fiz uns nudes Sério Tá aqui no meu celular E aí eu queria uma opinião masculina Assim, né? Opa, demorou a nos dar É, assim, tá precisando de um bronzo Que eu achei que tava, tipo, meio Muito branco, assim Parecendo uma largatixa, sabe? Jamais Sério Olha assim, então Deixa eu dar uma olhadinha Ó Tá tirando Que hoje Qual que é a filha Não, você achou que tá parecendo uma largatixa? Tá bonitinho Tá aqui, olha É meu marido Dá uma opinião masculina Credo E aí, João Cléber Tranquilo, meu querido? Fala, meu querido Você tá tranquilo Comigo, ó Acabei de almoçar aquele rangão monstro Andando em sol Tô fora Ah, moleque Vocês vão ver o que vai acontecer Ai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí a minha mão, pô Ai, vai morrer Vai devagar, cara Vai devagar, meu Vai mais devagar, cara Peraí, peraí Peraí, peraí Não, peraí Peraí Aí, dá uma resinha Daqui eu me viro Qual foi, tá de sacanagem, cara? Não, me viro daqui, brigado Como se vira? Tá pagando de deficiente aí sem ser? É folgado, é folgado, rapaz É muito folgado Pichote, peraí Meu amigo, eu fiz você atravessar pra cá Porque eu tô de bom humor Eu te conheço Se você disser bobão, faz isso pra levar a tela lá em casa, rapaz? Ah, se der Você dá porrada Engasgou Agora, olha agora Peraí, peraí Moça, vai devagarinho Que essa hora tá ruim Obrigado, viu Obrigado, moça Vocês vão ver isso aí Vai devagar, moça Isso é bem legal, sabia? Você viu que passou um monte de gente Não parou? Ai, buraco Isso é bem legal, moça Moça Picareta, meu Olha aí, olha que sacanagem Mas você é um cara de trouxa? Não, é sério, moça Não, eu tô palhaça Se liga, se liga Se liga, aperta então Você não quer um pouquinho, moça? E mais uma vítima? Mais uma vítima O pé, o pé, o pé, o pé, cara Tira daqui embaixo Nossa, ainda bem que você chegou Acabei de bater uma feijoada ali Olha o que vai acontecer Tava cheião, cara Vai devagar, moça Não, não, não Deixa quieto É muito perigoso Isso é louco Você não sabe andar não, velho Pelo amor de Deus Não, melhor andar assim Que isso é mal perigoso Você tá loucão, mano? Não, pelo amor de Deus E aí, mano? Você me derrubou três vezes ali Pode deixar, velho Você não sabe nem andar E aí, João, tudo bem? Eu tô por aqui Se você precisar, você me chama Outra doidinha Olha o que ela vai fazer Vamos rir, vamos rir, vamos rir Tu é você, moça Pesilo E nem fuma Me derrubou Nesse domingo você vai rir muito No João Cláudio Show Vamos rir, vamos rir Você também Me derrubou Te tive Que foi, gente? Me deu onda Vamos dançar, gato Cara, enfim Nossa, que mal-humorada, hein? Não mexe Olha lá, agora, olha agora Quando ela mexe Fica a bunda no chão Que isso, meu? Fica a bunda no chão Que foi? Dança comigo, gatinho Vem! Se amarrar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Que aí? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Que foi? Você não gosta de dançar? Essa eu quero ver Essa eu quero ver Vem, dança comigo, gatinho Vem! Fiz o time fei Meu pensamento é bom Beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Meu pensamento... Vai, dança comigo! E aí, João Kleber? Beleza? A parada é o seguinte, hein? Tô indo pra uma festa Não sei como é que eu vou voltar Ah! Roda aí, moleque Olha o que esse maluco vai fazer Que isso, Toninho? Se eu tô... Vai mijar no banheiro? Vai mijar no seu carro, não? Pera aí Pera aí, não! Pera aí, o quê? Deixa eu te explicar Tá fazendo xixi Você tá mijando no carro dos outros? Você quer que eu mije na rua, bicho? Vai mijar no banheiro, cara! Não, não, já tô indo Então vai, se manda! Vai! Esse carro aí tem a maior cara de privada, bicho Você quer saber se o bicho aí... É um cara de pau! E mais uma vítima, mais uma vítima! Ai, vamos rir, vamos rir! Desculpa, eu tava fazendo xixi só Sensacional, bem bolada Sensacional Olha o que esse doido vai fazer Ei! O que tá fazendo aí? Oi! 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 Pera aí! Pera aí, deixa eu te explicar Pera aí! Tá aqui explicar o quê? Vai embora! Pera aí, deixa eu te falar Ai, ai! Nesse do cargo, você vai rir muito Vamos rir, vamos rir! Quer um pouquinho? Você quer um pouquinho ou não? Você quer um pouquinho? Não, tudo bem! Vai! Só um finalzinho só! Só um finalzinho só! Oi, João! Tudo bem? João, tá um calor aqui E, ó Não tô conseguindo abrir aqui De jeito nenhum Pena, que você não pode me ajudar, né? Fazer o quê? Vocês ouviram o que vai acontecer Tô com calor! Toma um sufoco Pra abrir essa garrafinha Pode abrir pra mim, por favor? Força, mano! Força! Que isso, rapaz! Que isso! Mas é burro mesmo, né? Oi, moço! Tudo bem? Tá muito ocupado? Tá com muita pressa? Vocês vão ver isso aí! Eu quero que você abra pra mim Porque eu não tô conseguindo Eu tô com calor! Ah, tá! Isso, força! Força! Que isso! Pera! Pega outro! Vai embora não! Volta! Fulgado! Tudo bem? Tudo bem? Você não quer me ajudar aqui? Nossa, eu tô sem força! Não abre pra gente! Isso! Caga mesmo, meu refri! E agora? Minha garganta tá seca! A padaria ali, ó! Não, eu vou pagar lá! Você misturou! Não, eu tô fora! Você estragou meu refri! Não, eu tô fora! Volta aqui! Mas é folgado mesmo, viu? E aí, meu? Ô, João! Tô apertadão, cara! Tô muito amizando grande! Olha o que esse outro doido vai fazer! Pegadinha inédita, hein? Pegadinha inédita, olha só! Nossa! A cerveja ontem me der! Ai, é! Coloca a fita aí, louco! Uf! Uf! É folgado, é folgado! É muito folgado! O que foi, meu? Ah, você tá mijando pra fora, maluco! Você tá louco? Você é louco? Que fé? Que que foi? Como tá fazendo isso de novo? Que que foi? Você tá louco? Ó, de novo! Vocês ouviram o que vai acontecer, ó! Ô, c****, tá sério? Desculpa aí, amigão! O que é, meu irmão? Foi louco, eu fui mal, desculpa! Desculpa! Desculpa, cara! Desculpa mesmo! Desculpa, o que é aí agora? Começa aí, falou! Ai, ai! Bem bolada essa pegadinha! Muito bem bolada a produção! Desculpa! 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 eu vou dar uma em você eu vou dar uma em você não é ruim você tá aqui olá agora 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 ai meu deus do céu O que foi, pô? Desculpa, cara, eu não consegui segurar, meu. Desculpa. Eu tô vendo aí. Desculpa. Tá louco, cara? Sem querer, pô. Você tá errado, mano. Eu tô errado, eu tô errado, desculpa Vai, sai o danço, vai, sai Ai, trouxe, eu não quero Ó, mais uma, mais uma Vocês ouviram o que vai acontecer, ó Ai, vamos rir, vamos rir É folgado, é folgado, rapaz É muito folgado E aí, João Kleber Pessoal, aqui, acorda cedo aí pra dar uma hippie, hein Eu acordei agora e já vou ganhar o meu, hein Mole, mole Olha aí Olha o que esse doido vai fazer Bom dia, querida Beleza Quanto tá o pastel? Cinco reais, especial é dez Especial dez? E o simples cinco Qual que é o que tá ali? Fresco, fresquinho, carne fresquinha É, fresquinho Vocês vão ver o que vai acontecer Beleza, obrigado Obrigado Olha aí, pegadinha inédita Olha o que esse louco vai fazer Olha aí, acompanha O pastel aqui é três reais, hein Que isso, meu O especial é cinco e cinquenta, hein Que barbaridade ele quando apanhar Só pode ser bem bom É um louco barato, né Você falou que o seu é cinco e o especial é dez Então eu, beleza? Você quer de fiscal? Fiscal? É, tá bem Não tem meio de fiscal não, querida É cinco e cinquenta o especial, hein O pastel, quer comprar o meu? Eu falei que é três Ô irmão, você tá achando que é bagunça aqui, mano? Tá todo mundo trabalhando aqui na bagunça não, mano Não, mas ó, eu tô vendendo o meu Eu tenho liberação Eu vou acontecer pra montar minha barraca aqui, mano Nesse domingo você vai rir muito no jogo clavechou Vamos rir, vamos rir E o especial É cinco E aí, primão Firmeza, mano? É nóis que tá, moleco Olha aí, ó Mais um Vocês vão ver isso aí Olha o pastel, hein Especial é cinco reais, hein Que doido, irmão Não, irmão Eu preciso ganhar meu dinheiro Vocês acordaram que hora E eu não tenho licença do bagulho É cinco conto o bagulho, hein, irmão O bagulho é cinco conto, hein Ô par, cê é louco, meu De manhã pra falar amanhã você ficar aqui, jão Cê é louco Depois eu divido uma grana com você, mano Cê é louco Eu narro uma grana pra você depois, mano Olha aí o que ele tá fazendo, meu Que loucura é isso Rapaziada que tá tomando caldo de cana, hein Pastel a três conto, hein Bagulho fresquinho, hein Irmão, pera só eu te dar uma letra O pessoal sabe que esse olho seu aí Você não troca mais de quatro anos Pode só apanhar, você quer apanhar Não quer apanhar, irmão Porque eu preciso ganhar mais dinheiro Pastel especi... Ô, mano, o óleo eles nem trocam o óleo aqui, mano O óleo deles aqui, os uns é quatro, meu Tá bom, já vai embora É a maior barbaridade, rapaz Tá bom, irmão Firmeza, mano Falou Vai na essa aí O bagulho é cinco conto mesmo É três conto Ô, João Eu não sou muito bem, não, velho Eu tô com tanta raiva que hoje eu tô explodindo de raiva Sabe quando você tá explodindo assim, uma coisa... Ih, meu Deus do céu Olha o que esse túdio tá fazendo, meu Que barbaridade Que barbaridade Vamos rir, vamos rir com esse maluco aí Ai, ai, ai Oi, é... João Ah, é João Oi, João Oi, João Oi, João Tudo bem? Hoje eu tô confundindo tudo, João Assiste aí A senhora vai pro... Tá com os homens, né? Não preciso nem dizer Só que eu normalmente chamo o Thiago Olha o que ela vai fazer Taca aí, taca aí, Rafael Cara, eu não tô lembrando Lembra que a gente se viu naquela balada Tava com essa mesma roupa Com essa sainha Lembra do meu sutiã? Tô lembrando de você Tô lembrando de você Tudo bem? Tudo bem, você lembra mesmo, né? Faz tempo que eu não te vejo Sério? Ah, eu fiquei feliz que você lembrou Sim, não vou esquecer de você Que ótimo E aí? Pode levar, gente Que isso, meu? Esse que é o louco Tchau, Thiago Tchau Oi, Natan Tudo bem, Natan? Não manda o nome da Natan, não Ó, lógico que é Poxa, você não lembra de mim? Ô, Natan, vem cá, Natan Rapidinho, só um minutinho Você não lembra? Olha o que é isso Onde é que a gente se conheceu Naquela balada Não, meu nome é Natan Meu nome é Thiago Vem aqui, deixa eu terminar de falar Você não lembra de mim, loira? Olha só a minha sainha Eu tava com essa roupa Aquele dia que a gente se conheceu Acho que eu lembrei mesmo, hein? Sério? Você lembrou? Olha agora Não, você lembrou mesmo Eu acho que eu lembrei, mano Eu fiquei muito feliz agora Eu acho que eu lembrei, vamos ali Que bom Aí, pode levar esse louco Que fugiu do hospício Pode levar Tchau, Natan Ai, vamos rir, vamos rir Gente, Martim Não É você Não, não Nossa, eu perdi o seu contato Você não lembra que você passou o seu telefone pra mim? Não, você tem que dar água, Luciano A gente trocou de telefone Você até pegou meu número Eu peguei o seu de chamar Mas eu acabei Você também nem me chamou? Não, não lembro Poxa, Martim Claro que você lembra, ó Presta atenção Presta atenção que você vai lembrar agora, ó Deixa eu ver Lembra essa blusinha amarela Esse sutiã E essa sainha rodadinha aqui, ó Que a gente dançou junto A sainha ficou balançando Olha o que vai acontecer A gente não sou forró Forró? Ah, tá Ah, tá Lembra, que você lembrou Ai, ai, ai Muito bem bolada Sensacional Pegadinha inédita Ai, ai, ai Taca aí, vamos rir, vamos rir Chocolate, é você Não, querida, você deve estar me confundindo Não, chocolate, você não lembra de mim Nossa, eu vou lembrar Olha, dá uma olhadinha Dá uma olhadinha primeiro Olha, lembra desse sutiã Lembra dessa sainha Dá uma olhada, vai, lembra agora Da onde a gente se conhece Será que foi de alguma balada Algum sertanejo Ai, chocolate, nem acredito estar lembrando de mim É, a gente faz alguma coisa Agora você vai lembrar Lembra daquele sertanejinho Que você até me ensinou a dar uns passinhos Assim, lembra? Aí sim, agora Ah, lembrou Dá uns passinhos Que legal Isso Aí galera Eu amo tudo Pode lembrar Tchau, chocolate Não, Kleber Para, para, para aí Aí Um pouquinho pra cá Não, não, um pouquinho pra cá Tô tirando uma foto pro meu site Fica aí Vocês vão ver isso aí Olha o que ele vai fazer Nossa, animal, velho Caramba Qual foi ele? Oi? Você tá tirando uma foto aqui? Não, eu tô trabalhando, cara Trabalhando como você tirando uma foto pro meu salô? Esse é doido Esse neto é doido Calca, deixa eu explicar Eu pego o pessoal na rua assim Aí o site chama www.reidoscorno Aí eu pego o corno na rua Tipo, tá distraído Você é louco, Neto? Que isso? Olha que negócio, cara É sério, é sério Tá louco? Não, corno bravo também não precisa É só corno só aí Você tá louco? Você tá tirando foto de mim? Eu tô tirando foto sua Porque eu Não, vai tomar no seu pulo Você tá tirando foto de mim? Você tá louco? É 35 reais cada foto de corno 35, caralho Apaga essa foto É folgado, é folgado É muito folgado Apaga essa foto Não, que foto? 35 reais eu vou pagar? Apaga essa foto Nesse domingo Você vai rir muito No João Cláber Show Vamos rir, vamos rir Olha, mais um Do que, o que? Foda sua, pô Peraí, vem cá que eu te mostro Fica aqui Eu te mostro, eu vou te mostrar Calma, calma Eu te mostro Olha o carro aí, ó É porque eu tô trabalhando Pra um site É um site www.reidoscorno E eu tiro foto de corno na rua Eu sou coiro, rapaz Eu sou coiro, rapaz Vamos rir, vamos rir Vai pegar o meu solanado Sai fora Sai, mano Sai Sai O que tá fazendo? Oi? O que tá fazendo? Não, eu tô tirando foto aqui Pra um site que eu tô trabalhando Se quiser eu te indico Se quiser eu te indico Vixe folgado Vai apanhar Passou um corno aqui Você vai tirar foto E manda pros caras É um site Chama reidoscorno Que porra de corno É sério Eu não vou tirar nada, não Sai fora, rapaz Eu vou quebrar você todinho Sai daqui Sai 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 fora, mano E aí, João Minita como você também Vocês vão se dar bem Porque é só você se enturmar com elas E vamos lá? Quer dar uma olhadinha? Olha o que ela vai fazer Você já vai gostar de cara Vamos lá Eu tenho mais de 30 meninas Que ficam comigo Então, eu já parei assim Eu não deixo Ai, que legal Você pode dormir em qualquer canto Quer dizer, não vai dormir, né? No caso, você vai ficar com os clientes O tempo todo Pra lá e pra cá Trabalhando Cliente? É, que veio Ô, Pri! Pri! A Pri, ela trabalha comigo há 10 anos Oi, hein? Tudo bem? Você tava com o cliente? Nossa, que criata Eu tava com o cliente Aliás, tem um cliente lá Que tá com pressa E o perfil dela Perfeito Paga bem Paga bem, meu Rapidinho E paga super bem Eu tô procurando É uma república Não, mas... Que é isso, Bonquinha? Não, ainda não A pessoa foi enganada, meu Que casa é essa, Bonquinha? Sensação Bem bolada, hein? Bem bolada essa pegadinha Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo É, eu vi que você tem vagas pra motos Ah, é? Você tá querendo? Sim É bem espaçoso Nossa, aí As meninas adoram aqui Você vai se entomar com elas rapidinho Ai, tá bom Você vai querer ver? Então vem, entra Com a vontade Obrigada Você gostou? Vamos rir, vamos rir Você que você é Você é linda Você exuberante Igual as meninas Que tem ali É? Você exorbeu o que vai acontecer A minha inteira confiança Sabe? É a Pri Eu vou chamar ela pra você conhecer Tá bom Ô, Pri? Pri? Oi! Tudo bem? Nossa, ela tá na válvula Olha agora Olha agora Ela vai trabalhar com você agora, tá? Você vai atender os clientes Dá um pouquinho ver Você é muito gata Você é muito gata Você é linda Peraí, não Não entendei Nossa, que linda Ó, Val A gente vai ter que conversar sobre valores, né? Pra ela não roubar todo Tem que diminuir um pouquinho Esse vestidinho Assim Que barbaridade, meu Ó, dirou Aí, ó A vaga? Você tá querendo, né? Ah, e aqui os espaços são amplos Dá pra usar lá em cima Aqui embaixo Tem monte de menina Que você vai adorar Você vai se enturmar logo E se você gostar Vocês podem usar a casa toda Eu não me importo, não É, tá bom Você quer ver? Então vamos lá Ai, vamos rir, vamos rir A gente se diverte Essas meninas Oi, Maria Depois a gente se conversa, tá? Eu vou te mostrar Ó, Pri Priscila Ó, Pri Oi Vem aqui Tá com cliente, não? Ai Você também Aola Tem cliente ali O perfil dela O perfil dela Faz assim, ó Então pra não demorar Tira toda Já na sua p*** Aqui mesmo Fala, Toninho Beleza? Beleza? O bicho vai pegar aqui Você vai ver Ou não? Pegadinha inédita Olha o que ele vai fazer Olha agora Ele não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta Tá tirando Certo Tá tirando Opa Consegui nem enxergar Aqui, bicho Não tô conseguindo Fazer xixi Olha agora Ai, tá conseguindo Ai, delícia Gente do céu Pelo amor de Deus Que p*** Meu Meu pai não consegui Fazer xixi Aí eu Você mijou em mim Olha o que ele Ele quer apanhar Só pode ser Só um xixi O que, mano? Eu não sou doido Não, bicho Agora você vai mijar Aqui, ó É, boa Boa Adorei Adorei Mais uma vítima É folgado Esse toninho É folgado Olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Opa O que é que foi? Você me zoou em mim, moço Eu mijei Você é louco? Desculpa Eu vou sair, moço Ai, ai, ai O que é que eu tô louco? O que é que foi? O que é isso? O que é isso? Desculpa E aí, João, tudo bem? João, é o seguinte Eu tô aqui esperando, né? Pra Não sei, sabe? De repente pode até ser que O que é que você vai aprontar? Sei lá Vou esperar aqui Esse doido Quer ajuda? Hã? Quer que eu atravesso o senhor? O que é, o que é, senhora? Atravessar o senhor aqui na pista Por quê? Por causa dos carros Não, senhora Eu sou casado, senhor Pare de pegar no meu braço O senhor não enxerga Eu também sou casada Mas eu quero ajudar o senhor O que é que o senhor falou Que eu sou o quê? O senhor não enxerga Eu quero ajudar o senhor Mas, por causa do que Como é que eu não sou cego, não, dona Ai, pra que é que o senhor faz isso? Faz isso o quê? Se fazendo aí Pra ver os outros passarem Mico Eu pedi pra senhora me ajudar Por causa Eu pedi pra senhora me ajudar Eu pedi pra senhora Eu pedi pra senhora Eu tô aqui olhando De fim de tarde Eu gosto de vir aqui Pra ver os carros passarem Eu enxergo melhor que a senhora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você enxerga? Eu? É? Claro, meu, chega Eu acho que é até melhor que você Não, eu tô aqui só vendo os carros passarem Moça bonita que nem você assim Tá? Não, a gente Você queria atravessar Dá um abraço aqui Eu que vou te ajudar Dá licença Dá licença aí Dá licença aí Vamos rir, vamos rir Esse domingo no João Cleber Show Você vai rir muito ainda nesse programa Muitas atrações Posso me ajudar, moço? Hã? Posso me ajudar? Ajudar o quê? Atravessar Eu pedi pra você me ajudar Mas eu tô pedindo Eu tô sendo solidária, moço Que solidária, moço Como é que você mexe com um homem assim? Qual é a tua, minha filha? Qual é a tua? Homem, eu tô sendo solidária Você ainda tá achando ruim? Mas você acha que eu sou o quê? Ué, cego? Cego é tua vota, eu vou Eu não, moé Que cego, ô moé Mas eu não sou Você não é cego? Como você tá aí com esse pau, com esse pau aí? É que eu fico com o pau Fico sem o pau Fico como eu quero Eu tô aqui na rua Sabe o que que é? É que eu sou um gato Minha mulher falou que eu sou um gato de óculos Dá uma olhada Que que você acha? Horrível, horrível Horrível, horrível Ah, pode ir embora Vai tomar que eu passei em cima de você Eu não sou cego, tonta, vai É, chegou nessa hora Ah, vamos lá O bagulho tá bom, mano E aí, João Cléber Fala, João Cléber, tá bom? Aí, ó Vimos as compras hoje, hein? Ah, hoje nós vamos fazer as comprinhas, né? Cês tá ligado que... E esses malucos vão aprontar? Não é, né, tu? Não é Dá confusão isso aí Ah, roda aí, João Que você vai ver Não, cara Tá quase sempre Calma Que isso, meu? Vai, 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 vai Olha lá Agora, olha agora, olha agora Calma aí, irmão Calma aí, deixa... Calma 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 Tony é um cara de pau, meu É uma brincadeira, nossa Por que você tá estressado, mano? Pegadinha, mano Olha o seu pneu ali Pegadinha Cadê o café? Tá nervosão, mano O café, o café Tá aborando o seu café Vai, olha o coração Vai, vai, estressado Mais uma, mais uma Vai com que não tá vendo ninguém Pode ir com que não tá vendo ninguém Ai, 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 pegadinha, mano É pegadinha, é pegadinha Que isso? Ai, 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 meu braço Ai, ai, ai É pegadinha É pegadinha, ó E aí, João Kleber Beleza? Ah, eu não tô nisso, seu doido Ah, eu vou falar o quê? Ah, não Vou falar assim Ah, molecote Roda aí Cês vão ver isso aí Nesse domingo Você vai rir muito No João Kleber Show Vamos rir, vamos rir Tudo bem, hein Filmezão? Beleza? Tranquilão mesmo? Todos empregados Tô zoadão Certo? A gente tem 50 contas Quais que você deu? Deixa eu você meia hora com a minha mulher Tô mulher? Que isso? Meia hora 50 contas A gente tem o bagulho Eu não tenho, mano Saca aí o bagulho Joga aí Valeu, Toninho Oi, amor Que isso, Toninho? Oi, garoto Beleza? Quer segurar? Nossa, velho Sensacional Vem morrada Sensacional Vem cá, meu amor Vamos lá dar um beijinho Ah, eu não tô Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem comigo Vem cá 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 Calma Tá com medo do quê? Tem dinheiro? Tem Tem dinheiro? Tem bala na agulha? Claro que tem Dá 50 contas O que vai fazer? Vem cá Deixa você com a minha mulher É a hora Ô, louco Para com Dá um bagulho aí, mano Psss, 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 psss Olha lá na grade Mesmo horário aqui Oi, amor Tudo bem, gatão? Você é louco, maior baranga Vem aqui, meu amor Baranga? Por que baranga? Baranga, baranga por quê? Por que baranga? Segura o pé lá Pega aí, irmão Sai fora Segura o pé lá Vem cá 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 E aí Olha lá Mais um Você mesmo Chega aí Olha lá na grade Me arruma 50 contas Que eu vou deixar minha mulher Com você duas horas Duas horinhas E aí Olha o que o doninho Tá vendo? Deixa eu ser que a minha mulher É a maior barbaridade, rapaz Beijo Com Deus Oi, mãe Chega aí Nossa, um monte de gatão Vamos rir Não, eu falei nada Eu falei pra você Pra ela Não, a minha é ela Vai deixar ficar a noite com ele Vem aqui Vem aqui Não Você vai ficar nervoso? Você vai ficar nervoso? Posso falar com você? Você enganou Posso falar com você? Olha a câmera escondida lá, mãe Dá o tchauzinho lá Que tá na pegadinha Eu vou ser errado aí João Não acredito O que aconteceu, gente? Vamos ligar pra 190 É um moço que disse que é uma família Tem dois filhos O que esses atores nossos Vão aprontar? É? Ó Você sabe o que aconteceu aqui? Não Vamos rir Vamos rir nesse domingo Vamos jogar o clare Vamos rir Vamos rir Então, eu tô aqui Eu tô aqui na praça Eu vou passar pro senhor o detalhe Tem um corpo aqui Faz umas duas horas Que tá aqui Que susto que eu tô comendo Mais uma vítima Então, rapaz Eu fui eu mostrar Faz uma hora e meia Entendeu? Esse corpo já tava aqui assim Voltei agora Não tô com ninguém perto Aqui O que é isso? Não sei Eu tava falando pra ele Faz duas horas que eu passei aqui Tava aqui esse corpo Gente, eu vim correndo Olha, eu tô até tremendo Foi um moço que disse que me mataram aqui Falou que tem dois filhinhos É homem? Que bateu a cabeça Esse aqui é o famoso? Meu Deus Famoso, ele é famoso? Meu Deus Vocês vão ver o que vai acontecer É o famoso que conhece? Será que é? Não Eu sou doido, meu É o desespero do cara, rapaz Então, eu saí pra almoçar agora há pouco Diz que teve uma briga aqui Porque agora esse cara tá aí assim Foi briga Foi briga Aí tem o medo Diz que foi um moço que mataram aqui Que tem um filhinho e uma menininha também Eu nem sei O que que aconteceu, gente? Que malidade, meu Eu tava passando ali O cara veio me falar que Tinha um corpo aqui Diz que é novinho Diz que é que tem a moça Liga pra polícia, gente Será que não é mulher? O que é o famoso, gente? Famoso? É Então, tem um corpo aqui na praça Ai, gente, eu sou muito cismada com essas coisas Um monte de medo Fala que é famoso Bem bolada, bem bolada Meu Deus Não vim, velho Não vim Ó, de novo Beleza Então, rapaz Fui almoçar agora há pouco aqui Tava esse corpo aqui, assim, ó E o moço acabou de falar Que mataram um homem aqui Olha o que vai acontecer Eu morava por aqui Quando tem família Ai, gente Eu não acredito Foi aquele cara lá Mataram o cara aqui Eu não sei nem quem que é O que é o famoso aí que morreu? O famoso? É famoso? Não Deixa eu dormir Doido, meu Oi, boa tarde Ó, de novo Aí, ó Olha, eu não sei não Eu cheguei agora há pouco aqui Eu passei aqui faz uma hora mais ou menos Já tava esse... Parece que é um corpo aqui, né? Que isso, meu? E não se mexe A gente fala, não faz nada Aí a moça falou lá Diz que é um rapaz novo que morreu Nossa, senhora Você tem um celular aí? Você também é pra ligar pra alguém, né? O que aconteceu? Você conhece? Agora, olha, olha Eu não conheço, não Eu acabei de falar com a moça lá Falaram que é conhecido aí Tu não conhece Tá violento aqui, né? Será? Falaram que ele deram um tiro Ih, rapaz Ai, vamos rir, vamos rir Eu tava trabalhando Aí o pessoal falou Nossa, tem um corpo ali na praça Eu falei, meu Deus Eu tava vindo aí Falaram porque era um famoso Famoso? Famoso? Não E agora? Diz que é uma mulher Meu Deus Meu Deus Eu sou de mim Eu sou de mim, faz Tá bom, tá bom Calma, calma aí Que cheirozada assim, cara Mostrou-me aqui Fez um chato, cara Tô deixando dormir aqui, bó E aí, João Kleber Tranquilo, meu querido? Fora, meu querido É, comigo não tá muito bom as coisas, não, viu, João Traz Quando você tá se sentindo sozinho, pra baixo Vamos rir, vamos rir Que esse maluco aí Olha o que esse túdio tá fazendo, meu Que barbaridade Que barbaridade Sensacional Agora, olha agora, olha agora, olha agora Oi, querida, espirada O que é isso? Nossa Inspirada, hein? Oi, João, tudo bem? Sabe que a gente não desconfunde nunca, né? É verdade, Marquinho? O que, o que, o que, o que, o que, rapá? Ah, moleque! O que esses maluco vão aprontar? Tem que passar depois lá, né? Tá Vamos tomar um cafezinho aqui rapidão? Café aí, moleque Por gente, agora faz Mas o que que eles vão aprontar? O que que eles vão aprontar, esses dois? Vai resolver ainda daquele cara lá, barbudinho Irmão Tira o suco aí, por favor Que isso, meu? Só o documento, rapidinho Só o documento Você acha legal? Senhor Edson, você acha bonito? Trabalha onde? Eu trabalho com publicidade Compra carro e vende Só que é roubado o carro Você acha que a gente não ia te pegar? Não Você acha que a casa não ia cair pro seu lado? Você faz propaganda de carro Você acha que a casa não ia cair pro seu lado? É isso Abaixa a cabeça Não, desculpa Abaixa a cabeça, rapaz A casa caiu Vamos levar você Vamos embora Vamos embora Vamos embora, vamos embora agora Vamos embora agora Quer dizer Não? É uma pegadinha, velho Ah, mano Pum, merda Pum, mano Ô, mano Calma aí Que pegadinha, dá onde, velho? Aí, já está a câmera Dá uma coxinha pra mim, por favor E aí, Neto Sargento Pegadinha inédita no João Kleber Show Um monte de coisa a fazer hoje Dois cafés pra gente, moço Irmão, irmão, irmão Nem põe na boca Dá uma levantadinha Vai, 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 levanta Nem põe na boca Olha lá Tira o boné Tira o boné Boa, joga no chão Joga no chão No chão Carteira Tira a carteira e pega o documento Tá tremendo por quê, velho? Você mora onde, irmão? Viu? Eu tô com fome Mora onde? É, o que você vende dá fome, meu Casa caiu pra você, rapaz Casa caiu, irmão Sabe onde você vai? Sabe onde você vai? O Brasil inteiro aqui Só uma pegadinha Ali atrás, lá Lá atrás Ali, lá Ali atrás Só uma pegadinha lá Cara Café pra gente aí? Dois? Dois, sim, vai Ele é o mandante do negócio Ele é o manda? Ele tá mandando Olha esse cara atrás Olha lá Agora, olha agora Levanta a mão aí, vai Levanta a mão aí Levanta a mão, irmão Levanta a mão, pô Levanta a mão, você não acordado, irmão Vocês vão ver o que vai acontecer Ó, ó, ó Faz favor, faz favor Faz favor Faz favor, dá um passinho pra frente aqui, por favor Faz o que eu fiz? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Você tá roubando os carros que eu tô ligado Eu roubaro, cara Você tá louco, cara Você tá louco, cara Você tá louco, cara Eu sou da casa, cara Eu sou da casa Você tá louco? Pegadinha Pegadinha A espera do milagre Pegadinha o que? A espera do milagre, velho Eu sou da casa, rapaz Pô, calma aí Que é isso, meu? É brincadeira Que é isso, meu? É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Prontão Meu Deus, meu Deus Meu Deus É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Fala, João Kleber Tranquilo João, hoje eu tô subindo pelas paredes, hein Sensacional Ai, não Ai, não Ai, não. Ha, ha, ha! Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada. Ai, cara, peraí, 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 pô. Não, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, peraí, 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 peraí. Fala Tony, seu doido! Espera aí, ô João. O que tu vai fazer, seu maluco? Pode rodar. Ai, olha o que esse doido vai fazer. Nossa senhora, bicho. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, abaixa um pouquinho aqui. Tô falando lá, tá vendo? Sou louco pra pôr um telhado desse em casa assim, porque eu tenho uma churrasqueira e ela tá tomando chuva. Ué, larga de ser curioso, irmão. Cadê? Você tá vendo? Vendo o quê? Vendo aí, você tá olhando pro céu? Eu? Torcicolo. Torcicolo, pô, vai te esperar. Tô com torcicolo, não pode ter torcicolo mais não, irmão. Isso é. Ah, larga de ser curioso, rapaz. Sabe lá, vai. Olha aí, pegadinha inédita. Olha o que esse louco vai fazer. Olha aí, acompanha. Tá vendo? Aqui, olha bem. Tá vendo? Mas o que que tem lá? Aqui. Cravei a unha ontem. Você acredita que eu... Ué, se pensou que era o quê? Pode nem cravar a unha mais, povo curioso. Nossa senhora, olha isso. Nesse domingo você vai rir muito no John Clever Show. Vamos vir, vamos vir. Olha isso. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Lá em cima. Lá em cima. Lá ali, ó. Vocês vão ver isso aí. Olha aqui. Vem por aqui. Olha lá. Tá vendo? Viu? Dois urubus. Parece que foi um mês que eles estão aqui. Você é curiosa, né? Vai trabalhar, querida. É urubu. Você tá pensando que é alguém que vai pular lá de cima? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Olha aí. Viu? Aqui. O que é isso? O bagulho é louco, hein, mano? Não, um dia me disseram que as nuvens eram de algodão. Não é, não. Não, é lá que é de ser curioso. Eu tô aqui, você vem passar aqui. É, tá olhando. Lá que é de ser tatu, rapaz. E aí, John Clever, tudo bom, querido? Tudo certo. Hoje eu tô assim, ó. Não preciso nem falar nada. Dá uma olhada. Não preciso nem falar nada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Você vai aprontar, meu. Você pode me ajudar, por favor? Eu não sou daqui de São Paulo. Eu tô perdido. Tô querendo só almoçar. Você conhece a boa hora? Vocês vão ver isso aí. Desculpa, nem me apresentei, Neto. O seu nome é? Daiana? Prazer. Nome bonito, olhos bonitos. Ai, você tem vários lugares pra você ir. Mas é um lugar bacana, tipo alto padrão, assim. Cara de pau, meu. Você se incomoda de ir comigo? Tudo bem, tudo bem. Pode ser? Você vai me ensinando o caminho, tá bom? A gente tomou vinho depois. Pode ser? Beleza. Agora, olha agora, olha agora. Você vai ver, vai gostar. Tem uns frutos bem bacanas lá também. É isso aqui. É, entra aí. É que você tava encostado naquele. É, não, mas é o padrão mesmo. Eu pago. Fica tranquila. Entra aí. Deixa eu só te falar. É esse carro que tá pegando a primeira? Só dá uma empurradinha. Ai, desculpa. Mas não, não, não para no farol, juro. Depois que ligou já era. Desculpa, desculpa. Acho que já queria demais. Eu dava uma empurradinha. Não, 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 moça. Aqui tá na descida. Não, desculpa. Dá você então um empurro. Pode ser um empurro. Dá você um empurro. Vamos rir, vamos rir. Posso falar com você um minutinho? Prazer, né? Seu nome é? Tamires. Tudo bom, Tamires? Tudo bem. Mais uma, mais uma. Eu não sou daqui de São Paulo. Vim visitar uns amigos aí. Eu acabei me perdendo. Você conhece um lugar bacana pra comer? Olha, eu não sou daqui, então eu não conheço muito bem. Mas eu vim de lá, então eu sei que bem ali tem um restaurante. Mas é um alto padrão, assim, uma coisa bacana? Vinho, essas coisas? Não, não é mais simples. Ah, não. Eu queria uma coisa bem bacana, assim, pra me comer. Não tô muito acostumado a comer nesses lugares. Eu acho que por aqui não tem, só um pouco mais longe. Ah, você tá tranquilo? Ah, eu não. Conhece? Você sabe? Vamos comigo. Eu não posso ir agora. É rapidinho, a gente almoça. Eu não posso. Toma um vinho, bate um papo. Eu tenho que encontrar minhas amigas. A gente vai de carro. Olha o que ele vai fazer. Pode ser? Olha agora. Vamos lá, então. Ele não aguenta. Rapidinho, a gente toma um vinho, bate um papo. Conversa. Olha agora. Olha agora. É aqui nesse aqui. Não é nesse aqui? Entra aí, fica à vontade. Então, sabe o que é? Meus no ar estão tocando, acho que devem ser elas. Não vai, dá pra ficar pra próxima, viu? Não, tá bom. O que é isso? Mas se cuida. O que é isso? Você falou que ia. Mas não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Mais uma, mais uma. Tudo bem? Você pode me ajudar? É. Você mora aqui, por aqui perto? Conhece algum lugar? Conheço um pouco. É. Desculpa, nem me apresentei, Neto. O seu nome é? Josiane. Prazer, Josiane. Eu vim fora de São Paulo e eu queria comer alguma coisa. Você conhece algum lugar aqui? Ah, eu conheço. Tem um restaurante aqui perto. Mas é alto padrão lá? É, alto padrão. Ah, porque eu gosto de comer top, assim, sabe? Não importa com o preço. Isso aí é de menos. Você aceita comigo? Eu pago. É um cara de pau. Com você? É, vamos lá, sozinho. A gente tomou vinho. Você vai me guiando, como conhece? Depois a gente vai fazer o quê? Ah, depende de você, ué. Que isso, meu? Passa um e-mail, meu amor. Neto. Ah, eu sei. Vamos aí? Eu vou aí, vai. Vai aí, gostou? Tá legal. Então vamos aí, entra aí. Vai ser mó legal. Vai ver como que é bacana lá. É aqui, ó. Vem, é aqui, ó. Bem bolada, bem bolada. É, esse aqui é o meu. Então, sabe o que é? Entra aí, entra aí, Júz. Entra aí, pô. Você não gostou de mim, que você falou? É. Eu te adiciono no Facebook. Tchau. Tá bom. Vai. Você falou que tinha gostado de mim aqui. E aí, João, tudo bem? Você lembra daquele filme da Julia Roberts? Uma linda mulher? Ah. Então, né? Né? Vem. Não tô esperando aqui, não. Tem uma sacola que tá quebrando aqui. Precisa... Para, 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 para. Ah, isso ia tudo atrapalhar. Você ouviu o que aconteceu. Para aí. Não, para. Aqui, deve estar nessa daqui, ó. Vem qual sacola que tá. Essa aqui, ó. Vem qual que tá. Olha o meu perfume aí. Olha o meu perfume aí. Olha o meu perfume aí. Olha o meu perfume. E aquela sacolinha verde? E aquela verde? Aquela verde. O meu perfume que eu acabei de plantar. Eu esqueci na loja. E agora, Reinaldo? Vai lá pegar. Vai pegar. Eu não quero saber. Não, mas deixa eu ver se tá aqui. É uma verdinha. É uma verdinha. Cadê? É uma verdinha? Cadê? Nessa daqui? Não tá aqui. É uma verdinha pequena. Pera aí. Aqui. Pera aí. Pera aí. Eu tô procurando. Quero ter uma sacola. Uma sacola aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá faltando uma sacola. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu preciso descer. Eu vou descer. Ô, ô, ô. Calma. Ô, o que que é, rapaz? O que é? O que é? Você é valente, meu. O que é? Vai querer, vai querer? Vai, vem, vem. Então vem. 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 Ai, meu Deus. Eu só tenho doido nesse programa. Olha a barbaridade que tá fazendo aí. O que é? Fala pra senhora. Que loucura, meu. Eu tô deixando pra ver o perfume de pôrda. Não, que saco. Eu quero... Não tá nada aqui. Cadê? 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 Biscoitinho. Cadê? Eu comi. Eu comi. Eu comi. Ô, calma aí, ó. Ô, calma aí, meu. Ô, calma aí, pai. Ô, calma aí, ó. Ô, calma aí, ó. Ô, calma aí, ó. Vai, 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 vai. Ô, calma aí, ó. Ô, calma aí, ó. Ô, calma aí, cês tão folgado, hein, meu? Folgado, folgado em vocês. Cês tão folgado, hein, meu? Folgado em vocês. Que que é, rapaz? Que que é, rapaz? Que o que o que o que, rapaz? Que que é? É briga? É briga? Não, pode deixar, mano. É briga? Quer brigar? Quer, quer, quer brigar? Vai? Para por aqui. Para por aqui. Para por aí. Sai daí. Quer brigar? Quer? Briga com ele, então. Vai lá. Faltou aqui, Reinaldo! Alô? Esqueci uma sacola ali em cima. Qual sacola? Não acredito. Pega ela rapidinho. E agora? Como é que faz? Vai lá você, menino. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma! Calma aí, rapaz. Calma, calma, meu. Que horror! Calma! Mas você sabe o que que aconteceu? Que passada! Que passada! Passada o que, passada? Tô eu? A gente faz isso daqui é pra pegar os trouxas aqui na brincadeira. Calma! Calma! Pegadinha! 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 Calma! Calma! Ajuda aí, meu. Fala, João. Tudo bem? Fala, dona Priscila. Hoje eu vou te contar um segredo, hein, João. Se não foi pra causar, eu nem venho. Vai aprontar! Vai aprontar! Pegadinha inédita! Oi, tudo bem? Boa tarde. Sério? Essa Priscila é doidinha, meu. E aí, dama de vermelho, tudo bem? Oi, tudo bem. Esse rato que está saindo aí? Tá acontecendo aqui, mano. Meu detetive. Ele é marido dela. Aí, ó. Ela se encontra com ele toda semana, aí, ó. Deixa eu ver. Mostra pra ela, porque eu já vi. Olha aqui, ó. Não, é ele mesmo. Não tem de nada disso aí, não, mano. Não, é com ele mesmo. Quer saber? Quer saber? Vai. Não, amor. Vem cá, amor. Aí, ó. Vai lá, ó. Chegou o primeiro? Vai correr, então? Vai lá, então, o ratão. Tá bonita. Tá linda, tá? Cada dia mais, né, dona Priscila? Vamos rir, vamos rir. Ê, quem é o frango aí? Esse cara aí não é minha mulher, mano. A mulher? Minha esposa, é isso mesmo. Olha lá. Agora, olha aí. Proluna dela aí. Aí, ó. Você é meu detetive. Eu não. Poxa, amor. Poxa, amor. Como é que você nega que você está saindo comigo? Mostra aí, mostra aí. Ó, já que é ele mesmo. Olha a Priscila. Por favor, não. Tá errado, não. Semana inteira tá saindo com a mulher, cara. Semana inteira, cara. Sacanagem, né? Lógico que não. Sai porra. Espeitamos lá dos outros, irmão. Olha lá, tá vendo? É isso que você ia pegar aí, ó. Frango. Fala lá, João Kleber. Tudo bom, meu querido? Tranquilo? João, hoje eu tô no servicinho, ó. Especial. Fica de olho aí pra você ver. Fica de olho. Ó o olho, ó. Focado, tá? Que é a P, central. Não escuta. Confere, humilhante pra mim. Olha lá, olha, olha lá. Camiseta branca, listrado, boné, calça preta e tênis branco. Esse mesmo. Senta o dedo, então. Senta o dedo. Isso, mano. Você é louco? Bem bolada essa pegadinha. Muito bem bolada a produção. Central. Camiseta azul, o outro de camiseta cinza, na esquina, calça jeans e tênis, senta o dedo, senta o dedo, pode atirar, pode atirar, pode atirar, ai meu Deus do céu, Tô com um miliante aqui, camisa rosa, calça social, confere, confere, tá na mira já, senta o dedo nele, senta o dedo nele, atira nele, vai, 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 Oi João, tudo bem? Fala Dona Priscila e Dona Paloma! Sabe o que a gente não gosta? Passe a perna na gente, porque senão a gente desce no salto, olha o que elas vão fazer! Olha ele aí, o safado, essa picareta, foi ontem, tava na boate com a gente, por favor, a gente não tá falsa? Cadê a nota aqui? Pode, pode pagar! Ela é louca? A gente é louca? Essa eu quero ver, essa eu quero ver, é conta, ficou muito louco, nem deu conta, ele nem deu conta da gente, você acredita? Você é louca? Ficou louca? Pode pagar, seu safado! Pode pagar, safado! Pega essa nota aqui, vem aqui, ó! Vou lá falar pro seu pai pagar a gente, tá? É ele, é ele mesmo! Ah, safado, né? Cês ouviu o que vai acontecer! Ah, você tava na boate ontem, não pagou a gente, e pagou a gente com nota falsa, nota falsa! Eu vou te trocar essa nota pra mim! É salvado! Eu quero uma nota verdadeira! E essa daqui? Tá louca? Tá louca? Não é essa namorada que você tava deixando pau ontem? Você gosta de ficar com a gente, né? Não, isso é noite! Ele tava com você ontem? Não, é de trem no quarto! Ah, então ele tava com a gente! Tão com essas vagabundas! Tão com essas vagabundas! Ah, é de verdadeira, né? Tão vagabunda, é essa nota falsa! Pelucinha, pediu pra gente chamar você de pelucinha ontem! Não, 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 aquele que você me trocar essas vagabundas! Eu quero uma nota verdadeira! É só baranga! 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 Ah, encontrei você, né? Ah, é mesmo! Safado! Tava na boate ontem, deu nota falsa pra gente! Eu quero fazer uma nota falsa! Louca! É aí, ó! Mostra pra ele, Pris! Peraí, peraí! É? Peraí o quê? Eu sou a pessoa que tava com a boca! Ah, essa é a mulher que você tava falando zoada que você é casada, né? Vambora! Ah, é! Quarto com mais duas ontem! Que quarto com mais duas ontem! Que quarto com mais duas! Ai, tem vergonha! Falou que você é feia! Que você é f... Que você é pedinho! Ai, que... Vai embora com essa baranga! É então, safado! Ai, amiga! Olha só! Você, né? Foi ele que passou a nota falsa pra gente! Peraí, peraí! 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 Peraí, peraí! Foi ela que você tava falando que era feia, horrorosa, né? Ela zoada! Ei! É verdade! É verdade! Falando que você era magrela feia! Vamos ouvir, vamos ouvir! Oi, João! Tudo bem? Tô precisando de uma mãozinha aqui. Será que alguém vai me ajudar? Fogo! 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 Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Fogo! Por favor! Rápido! Rápido! Alguém me ajuda! Moço! Moço! Por favor! Me ajuda! Estão pegando fogo, moço! Ligeiro! Ligeiro! Rápido! Que isso? Vai, trouxa! Vai! Sai daqui, trouxa! Vai! 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 Fogo! Fogo! Alguém me ajuda! Rápido! Tá pegando fogo na cozinha! Alguém me ajuda! Rápido! Moço! Por favor! Fogo na cozinha! Me ajuda, me ajuda! Vocês ouviram o que vai acontecer! Ó! Ô, trouxa! Vai, trouxa! Que isso? Vai! Au! Aqui! Vai! Fogo! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ligeiro! Alguém me ajuda, por favor! Fogo! Moço! Tá legal! Fogo na cozinha! Me ajuda, por favor! Vem, ligeiro! Mais uma! Mais uma vítima! Rápido! Mais uma vítima! Rápido! Rápido! Rapaz! Ei! Tchau, 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 tchau! Você quer apagar o fogo o quê? Fogo! 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 Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Por favor! Rápido! Rápido! Alguém me ajuda! Ai, ai, sensacional! Bem bolada! Rápido! 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 Vai apagar o fogo lá! Ai, 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 ai! Tá ficando louco? Fogo! Alguém me ajuda! Rápido! Rápido! Socorro! Moço, por favor, me ajuda! Ligeiro, rápido! Pelo amor de Deus, moço! Ligeiro! Olha agora! Olha agora! Vai, calopsita! Vai! Vai, pica-pau! Vai pintar esse cabelo! Vai pintar esse cabelo aí, ó! Vai, pica-pau! Vai! Vai pintar o cabelo! Vai, calopsita! Vai! Volta, pá! Volta, pá! Olha, ó! Sensacional! As melhores pegadinhas do mundo aqui agora!